Essa é a primeira vez que os conselheiros se reúnem desde que veio à tona o escândalo envolvendo a venda irregular de um terreno da OAB em Altamira e a falsificação da assinatura do vice-presidente Edivaldo Pinto. Na semana passada, uma comissão de sindicato esteve em Belém para ouvir o depoimento dos envolvidos na venda do terreno e apurar de quem é a responsabilidade pela falsificação da assinatura. Hoje, 12 mil advogados têm registro na OAB Pará e esse já é considerado o maior escândalo em 80 anos de vida da entidade. Durante a reunião, estiveram presentes todos os 34 conselheiros, além dos 15 suplentes. Por enquanto, o clima é de tranquilidade, mas não há previsão para o final da reunião. É um processo de venda, um processo, na minha opinião, bastante estranho e bastante nebuloso. Mas isso, nós necessitamos apurar essa responsabilidade, nada além disso. Valéria Oliveira, para o Jornal RBA.